O termo inovação está cada vez mais difundido, seja no âmbito profissional ou pessoal. Para estar alinhado com este processo, é necessário buscar conhecimento e capacitação. Neste intuito, o Senar Minas promoveu o curso de corte e costura do vestuário masculino de 18 a 29 de abril. Todas foram aprovadas, todas conseguiram fazer as peças. O curso passa noções de costura, mas nesse curso a gente pôde ver que algumas, por ter feito primeiro, já tinham uma noção. Então, teve mais facilidade em fazer este. O curso reuniu 16 participantes divididas em duas turmas, capacitando as alunas para a confecção e acabamento das peças. Eu nunca imaginava, eu não me via me costurando. Aí fiquei sabendo do curso, ótimo, a professora ótima. Então, assim, é muito gratificante e espero fazer mais outros que vierem pela frente. Cada dia mais a gente vai aperfeiçoando na costura, porque a costura é prática, igual a professora fala. E é muito bom, porque eu mesma tenho problema de ansiedade muito forte. Então, a costura está me libertando muito da ansiedade. E também trabalho com o artesanato, né, que me ajuda muito também. O curso foi promovido pelo Senar e realizado na sede do Sindicato dos Produtores Rurais em Monte Carmel, entidade a qual é parceira do Senar Minas. Tanto para o sindicato, quanto para o Senar e para os participantes, é muito gratificante para nós. A estrutura, o sindicato fica muito, assim, é muito gratificante mesmo, porque a população se beneficia, né. Tem pessoa aqui que não tinha noção de costura, agora sai costurando, fazendo duas peças de roupa. Isso é muito bom, né. Tanto para a qualificação, assim, do uso pessoal, quanto para vender. O pessoal pode gerar uma renda aí tranquilamente. E aí E aí E aí E aí